Eu gostaria de me convidar agora aqui para falar mais uma coisa para vocês, nosso amigo Cacau mais. Cacau? Cacau? Pode vir, Jesus. É isso aí, é o ótimo aí acontecendo hoje, dentro dessa grande festa, uma festa com o apoio do nosso prefeito, que só é em volta de toda a vida. Eu vou aí convidar, parabéns para o emprego, é isso aí, é a juventude, contando com o apoio da agricultura, com o apoio dos nossos patrocinadores e, mais uma vez, da Serena de Cunha e do Cacau Novaes. Eu quero avisar que a banda de superfacadura, a qual gostou, vai se encontrar tomando a cara de cerveja gerada no melhor atendimento da cidade, na barraca do Mar Linha. E a belha lindade, fazendo a festa aí com a gente também. Falou, farei eu, tem o deputado da mercadoura, novo mais desculpe, e em seguida, o grande Edson Globo. Falou, farei eu. Vou chamar aqui neste canto, o nosso grande amigo, estamos na frente aqui com a gente, Chico Newton Goncone. Bem, então, é um prazer norte, está o Júlio, do Centro Bento da Maranhosa, no qual a discrimência de promoções de comunidade e privilégio do Sul do Camacão Maíra para o Brasil. É ali, logo, em Camacão, as duas férias. E estamos juntos desta festa, que eu disse, com a Maranhosa, do qual, que me traz a solidariedade em geral, um fundo, muito algum geral. Estamos juntos até o dia 8 desta festa, o Rio de Maranhosa. É claro que o apoio é essencialmente da Prefeitura Municipal de Iguaia. E, claro, o deputado do Rio de Mar, ao grande prefeito, o doutor Castilho, Câmara de Vereadores, e a toda a sociedade que tiver, foi bom, indiretamente, é, ao ver o seu cheiro, e como dá, também, o conjunto total, né, da Paribrom, a esta festa bonita, doutor Cascadura, o rock que não começou ali, o meio de 1958, e, até hoje, é um filme que sentiu todos os instrumentos pesados, musicais. Talvez, seja um pouco diferente, é, você, no momento de estar aqui agora, ao que me ator é, vendo este jogo. Mas, para muita gente que tem outras cidades, né, existem vários shows de rock, aí já não é novidade. Doutor Cascadura! Meu Deus do céu, vai, vai, vai! Ok, gente, realmente, o que ele falou, o que o mesmo que eu perdoe, a sua vez, se importar, nós, o trabalho de gente, nós, o problema de colônia, e todas as pessoas que eu mais uso. A gente vai cantar uma conversa, uma banda muito legal aqui no Brasil, que, concorrendo na década de 60, 70, uma banda chamada Nubens, que é bom, fez parte da nossa querida Rita Linde, e, certo, gente. O nome da filosofia é, Dane, Bully! O que é isso? 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 O que é isso?